Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe essa linda caixa aqui. Olha só que caixa mais linda! É uma caixa estilo aquela nossa caixa coração, mas que não é coração aqui em cima, tá bom? Uma caixa mais oval. É a nossa caixa astronauta no mundo da Lua. Vamos lá para o nosso passo a passo de hoje? Bora lá? Então, para começar, você vai fazer a impressão do arquivo que está aqui no box de informações, gente. Ele já está salvo em PDF tamanho A4, tá? Então, ele está certinho, tamanho A4, para você fazer a impressão. Faça a impressão, conforme eu sempre estou indicando para vocês, papel 180 gramas ou 230 gramas. Eu sempre peço assim, gente, no mínimo 180, para ele dar mais sustentação à tua caixa. Essa daqui, gente, é uma caixa estilo a caixa coração, porém, eu modifiquei a parte de cima dela, tá? Eu fiz ela mais arredondada, tirei aquela parte do coração. Para a gente fazer algo diferente por aqui, certo? Coloquei aqui alguns desenhos, que nem eu sempre estou falando para vocês, né? Nós temos aqui as aulas usando o Silhouette Studio. Você pode brincar dentro da sua caixa, né? Eu fiz o fundo, fui colocando daí, aqui, os desenhos, conforme eu queria que eles ficassem. Depois, nós viemos com o nosso aplique, vamos colocar aqui, você vai ver tudo isso montado na tua caixa, tá? Então, cada folha que você fizer a impressão, vai ter a caixa e vai ter o aplique. Esses aqui já estão tudo na caixa, fica já certinho. Então, vamos começar, como sempre, dividindo, né? Separando o nosso aplique, que é o nosso personagem, nome, número, o que você for colocar extra na caixa, entendeu? Isso é o aplique e essa é a caixa. Vamos começar, então, cortando. Cortando de que forma, Deise? Vamos cortar nessa linha lisa, nessa linha branca que tu tá vendo, que vai fazer todo o contorno na caixa. A linha pontilhada, nós vamos vincar, que é o nosso próximo passo, certo? Então, você vem aqui e você vai recortar. Essa parte que sobra é a sangria, que eu sempre gosto de deixar, pra facilitar também na hora do corte. E ensinei também vocês no vídeo de como aplicar um fundo numa caixa, como fazer pra deixar a sangria. Então, vamos lá, vamos recortar. Já vamos recortar a caixa e vamos recortar também o personagem. Aproveitar que a gente já tá com a mão na massa e o personagem vai ser assim também. Cortando em volta, gente, aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu vou cortar em volta, retirando toda essa parte aqui, onde tá o contorno que eu fiz, pra que ele fique só assim, ó. Olha que lindinho. Recortes feitos, gente. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos vincar, tá? Então, aplique, já vou deixar de lado e vamos vincar a caixa pra montar a caixa. Vamos precisar da régua e da tesoura. Vou pegar a tesoura, vou abrir a tesoura, posicionar a régua aqui em cima. Ontem, quero saber quem foi que respondeu certinho ontem, hein? E vou passar a tesoura, pressionando levemente a tesoura pra demarcar, gente. Fica bem certinho, facilita, agiliza o processo de dobradura e dá um acabamento maravilhoso, né? Eu sempre tô buscando aqui mostrar pra vocês como a gente faz, né? Como você pode trabalhar com personalizado sem ter a tua máquina. Se você, depois que começou, né, quiser investir numa máquina de corte, você vai lá e você faz. Mas não é a falta da máquina de corte que vai te impedir de trabalhar ou de fazer caixas lindas aí pro aniversário dos seus filhos, pro seu aniversário, pra comemorar. Que é isso que a gente quer, comemorar, gente. E essas caixas dão um toque tão bonito nas mesas, gente. Dá tão bonito. Então, vale muito a pena, tá? Tem vários temas aqui no canal. E tem temas também que vocês podem fazer, né? Assistindo os vídeos ali que eu mostrei pra vocês de como usar o Silhouette Studio, tá bom? Então, vamos lá. Todos a demarcação feita. É só seguir o passo a passo que dá super certo, gente. Agora, nós vamos começar a dobrar. Eu começo essa caixa aqui dobrando aqui no meio. Eu gosto sempre de começar assim, certo? Essa daqui. Eu venho aqui pra parte de baixo. Ó. Dobro aqui também, essa parte aqui. E agora, aqui. Como que vai ser esse lado aqui, ó? Eu faço esse pra dentro. Volto. Esse pra dentro. Pra ele poder fazer esse triângulo aqui que ele vai ter, tá? Esse outro aqui, ó. Pra dentro. E esse outro aqui. Pra dentro. Essas aqui, ó. Eu vou dobrar pra cá. Entendeu? Qualquer coisa, só volta o vídeo ali. Então, todos eles você vai fazer pra cá. A diferença daqui que vai ser pra cá. Porque quando ele fechar, essas duas vão ficar aqui juntinhas, certo? Os ajustes aqui em cima, qualquer coisa, você dá depois de finalizar da caixa. Ó. Tá vendo aqui que sobrou uma bordinha? É aquilo que eu já falei na caixa de ontem. Se tu viu o vídeo de ontem, né? Que eu falei pra vocês. A gente sempre olhar nossas caixas, nossos trabalhos no final. E ver quais os retoques, os acabamentos que a gente tem que fazer. Igual as costureiras fazem, né? Elas olham toda a peça pra tirar aqueles fiozinhos que ficam puxados, né? No nosso caso, é tirar essas bordinhas e fazer esses ajustes nas peças. Certo? Então, abri a minha peça. Agora, eu vou trazer pra cá. Ó. E essa parte aqui, ó. Dobrei pra cá. Tá vendo? Essa abinha, dobrei. Aqui, eu vou passar a cola. A cola, eu uso a cola pano da Acrylex, tá? Gosto muito. Ela tem um bico de aplicação muito boa. Olha só, que maravilhoso esse bico. Eu venho aqui e aplico aqui a minha cola. Pronto. Agora, eu venho com essa parte aqui e posiciono ela aqui. E pressiono. Daí, vira pro outro lado também pra pressionar. Pra gente deixar ele bem certinho. E pressionar assim mesmo, tá, gente? Vai apertando pra que ele fique certinho. Prontinho. Coladinho. A parte do fundo, ó. Ele tá assim. Eu faço assim, ó. Essa parte do fundo agora. Como que eu vou fazer? Coloca essas duas abas pra dentro. Essa pra cá e essa pra cá. E agora, aqui e aqui, eu passo cola. Ou a fita dupla face. Como eu falei pra vocês, que eu tô gostando bastante de usar fita dupla face. Ó, pode optar pela cola ou pela fita. Eu achei que tava gravando, gente, ó. Finalizei e dei aqui o recorte aqui em cima, tá? Ó, arrumei aqui a bordinha. Tu pode arrumar depois de colar aqui embaixo ou antes também. Mas eu tinha arrumado antes e depois precisei dar mais um ajuste aqui, tá bom? Então, agora, gente, olha só. Só pra te mostrar como é que ficou a caixinha. Olha que bacana, né? Eu sempre quero que vocês olhem cada caixa que eu fizer. E também pra vocês forem se inspirando pra quando você for fazer as suas próprias caixas aí. Caso você tenha esse interesse, né? E olha só que legal. Eu fui usando elementos, né? Elementos do astronauta, desse tema astronauta, planeta Terra, o foguete, os planetas, né? Estrelas. Embora já tenha estrelas aqui no nosso fundo, né? Peguei outras estrelas pra dar uma chamada mais aqui pra ela. E não é só porque essa parte aqui que vai estar na frente com o nosso aplique, que eu não enfeitei a parte de trás. Então, se a pessoa, na hora pegar, ela tem a caixa toda enfeitada, tá vendo? Agora, nós vamos aplicar o nosso personagem. Pra aplicar o personagem, nós vamos colocar atrás dele a fita banana, né? Ensinei a vocês também como fazer fita banana caseira, né? Então, se tu quer aprender a fazer fita banana caseira, aqui no box de informações tem um vídeo mostrando pra vocês como fazer fita banana caseira, tá? É só você descer aqui, tem também. E se você quer também as outras caixinhas desse tema aqui do astronauta, aqui no box de informações também tem o link da playlist dessa festa, desses personalizados astronauta. Apliquei a fita banana aqui atrás, vou pegar o meu astronauta e vou colocá-lo aqui. Daí, agora, você vê se tu quiser colocar ele mais pro cantinho, mais deitadinho. Eu fiz pensando em deixá-lo assim, ó, um pouquinho da perna dele pra cá, um pouquinho pra cá, como se ele estivesse com a mãozinha assim, ó, tá vendo? Daí, você aplica aí do jeito que você quiser. Pra você rechear, aperta aqui do lado, olha aqui, ó. Aperta aqui e coloca aqui. Deise, eu quero fazer essa caixa, mas eu vou mandar, né, pro meu cliente sem... Vou mandar pelo correio, então, pra mim, mandar montado acaba aumentando mais o meu custo de envio, né? Vou querer mandar fechado. Daí, você coloca, gente, a fita banana, a fita banana não, a fita dupla face, e manda ali, né, descrito pro teu cliente, que é só de tirar a película e fechar. Daí, tu não manda ela já fechada, deixa pra ele fechar lá, entendeu? Mas já manda com o aplique tudo certinho. E explica pra ele como que ele vai abrir, entendeu? Olha que legal, gente, que ficou. E aí, me conta, o que que vocês acharam? Gostaram dessa caixinha? Gostaram deste modelinho que eu trouxe agora, que ele é sem ser coraçãozinho aqui em cima? Me conta aqui, tá bom? Eu vou amar saber o que que vocês acharam. Não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, pra mais pessoas virem conhecer o canal. Qualquer coisa, compartilhe o canal e fale, vem aqui conhecer. Olha só, tem bastante dicas, bastante itens aqui. Aquela seu amigo, aquela sua amiga que você sabe que quer fazer uma renda extra e que pode trabalhar, sim, de casa, né? Tantas mamães aí querendo trabalhar de casa, cuidando dos seus filhos, olha só. Uma ótima oportunidade de trabalhar com papelaria personalizada. Tá bom? Muito obrigada por ter me acompanhado, um beijo, um ótimo final de semana. E semana que vem voltamos novamente com mais algumas coisinhas, porque nós vamos ainda fazer os displays. E tem mais alguns itens aqui da nossa festa astronauta. Um beijo, fui!